Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, já tive a oportunidade, senhor presidente, de manifestar a minha solidariedade aos profissionais da educação quando, do debate no plenário sobre questões inerentes a esta casa. Eu disse que quando um juiz de direito assume uma posição para privar uma categoria profissional de algo que está consagrado na Constituição, que é o direito de greve, fica o atestado da aliança de um representante do Poder Judiciário com o poder executivo, o chefe do poder executivo, porque a greve é um direito. Quando um juiz assume a posição assumida, impondo praticamente o fim da greve e determinando multa diária, caso a greve continue, vemos uma parcialidade, que deveria, então, em contrapartida, determinar ou multar o governo pelo não cumprimento, não atendimento das reivindicações. Porque o que os profissionais da educação, liderados ou conduzidos ou integrantes do CEP, quando eles defendem a educação pública e de boa qualidade, eles estão, na verdade, defendendo o interesse maior da população, especialmente da parcela que depende da educação pública e que apoia o movimento dos professores. É duro. Os alunos ficarem sem aulas? Claro que é. É difícil para as famílias? Também. Mas a responsabilidade é do governo. É o governo que vem sendo execrado em parça pública em função da educação que não oferece à população, da saúde, da segurança, do transporte. O governo é o responsável. A culpa é do governo. Então, o magistrado que tenta interferir no direito de greve aplicando multa, que ele, em contrapartida, então, também se insurja contra a insensibilidade do governo. Então, a minha solidariedade aos profissionais da educação, à direção do CEP, e a minha alegria pela firmeza, pela determinação e pela unidade com que os profissionais da educação vêm se comportando. mas, senhor presidente, um tema hoje que vem sendo muito discutido é o relativo à mobilidade urbana. mas, a mobilidade urbana exige transporte de massa eficiente. Trem, metrô e barcas, no caso do Rio de Janeiro ou da região metropolitana que tem o milagre da Bahia de Guanabara. Nós vemos que todos os projetos voltados para resolver a questão da mobilidade urbana, todos, todos abordam quase que exclusivamente o transporte rodoviário. Andar pelas principais vias do Rio de Janeiro é ver o mar de ônibus. E quando sabemos que um trabalhador leva três, quatro horas de casa para o trabalho e outras três, quatro horas para voltar para casa. Nós temos aí uma outra jornada de trabalho. É a perda do tempo e o alto custo. Nesses últimos dias, os trens urbanos estão acarretando um sofrimento adicional. Todo dia os trens vão sendo paralisados por motivos dos mais diversos. Mas sempre a precariedade do serviço, a falta de segurança, aliás, senhor presidente, quando um trem para entre plataformas e que as pessoas têm que pular do trem, pessoas idosas, mulheres gestantes, pessoas com dificuldades de locomoção, inclusive deficientes. Eu me lembro que há um projeto de lei, deputado Luiz Paulo, de minha autoria, para obrigar a supervia a disponibilizar escadas. Quando em outros países nós assistimos a algum problema, ferroviário, os trens têm escada, as pessoas na emergência elas não têm que pular, elas descem a escada. Mas qual a providência que é tomada? O que vem sendo feito? Nós temos ramais e mais ramais ferroviários desativados. São muitos. Aliás, o crescimento do transporte coletivo por ônibus é proporcional à desativação dos ramais ferroviários. em épocas em épocas outras, quando a população correspondia a 60, 65% da população de hoje na região metropolitana, os trens urbanos transportavam mais de 1 milhão e 200 passageiros dia. Hoje temos na casa de 400 mil e assim mesmo impondo muito sofrimento, muito sacrifício, mas o próprio estado das composições em certos ramais. Então, senhor presidente, eu venho aqui mais uma vez dizer que há uma proposta sobre a qual venho falando até alguns anos de aproveitamento do que é disponibilizado pela Bahia de Guanabara para o transporte aquaviário. na revitalização do porto do Rio de Janeiro, na rua Rodrigues Alves, que o armazém 18, em frente à rodoviária Novo Rio, que ele seja transformado em terminal de barcas. Poderemos ter linhas ligando o que chamou rodoviária a São Gonçalo, a Itaboraí, a Magé, a Caxias, aliás, Caxias em vários pontos, não só os pontos que alcançam a chamada Baixada Fluminense, mais identificada, quando fala Baixada Fluminense, todo mundo pensa em Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, São João de Meriti, mas a Baixada Fluminense incorpora Paracambi, tem outros municípios, Mesquita, Nilópolis, mas Caxias tem a parte que liga a região serrana Petrópolis, Teresópolis, Magé, então, disponibilizar o serviço de barcas, transporte de massa, aproveitando a Baía de Guarabara, passa a ser uma imposição, mas não consigo compreender porque esta ideia não é sequer discutida em vários fóruns, nem falo nos governamentais, me refiro aos não governamentais, tem havido reuniões as mais diversas, organizações não governamentais, representações profissionais, porque essa ideia não é aproveitada, que a transformação do Armazém 18 em estação de barcas, a criação de várias outras linhas, além de desonerar o terminal para Saquins, o terminal Arariboia, ainda estende o serviço para várias outras regiões com uma ligação fácil com o sistema metroviário através da Avenida Francisco Bicalho, aliás, sem nenhuma desapropriação, sem grandes intervenções urbanas, que poderia ter um veículo leve sobre trilhos, sobre o canal no centro que divide a Avenida Francisco Bicalho. Então, senhor presidente, no momento em que a população vem sendo atormentada pela questão dos transportes, no momento em que, diariamente, os trens urbanos supliciam a população, além das barcas que supliciam, o metrô suplicia, mas os acidentes ferroviários nos últimos dias têm também acarretado grandes prejuízos. estão em homenagem à mobilidade urbana que possamos debater e implementar o sistema de barcas, ampliar o sistema de barcas com a construção de um terminal do Armazém 18 em frente à Rodoviária Novo Rio para a criação de muitas outras linhas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.